Nossa que silêncio, nasceu um padre, um amigo meu que falava assim, tu vai pergulhar? Se o dia chegar é bravo, então vamos lá, vai para o outro lugar, você vai sofrer tanto, você nunca mais vai querer entrar no mundo Sujo? Sujo? Toma, mas é isso que se machuca, olha o cachorro Sei, voando Não, essa pressa é forte e dá certo, já stand-up não dá, pegar o mar nisso